Música Salve rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Pessoal, eu tô aqui no paraíso, mano. Vou dizer paraíso de triasco. Eu tô na Caloo Imports, mano, e os caras tem uns carros muito top. Sério, os carros do sonho de todo mundo. A questão é que aqui é uma oficina, então muitos desses carros são pra arrumar, estão fazendo algum tipo de serviço. Então, não todos os carros estão 100%. Por isso que não é o paraíso. E todos os carros que estivessem bonitinho, com certeza, seria o melhor lugar da terra, mano. Um lugar muito legal aqui em São Paulo. E eu vim aqui conhecer o RX-7 do meu amigo René, que já apareceu aqui no canal, inclusive. A gente já gravou um vídeo com ele andando de GTR R33. Aquele GTR do lado direito, o volante. Foi um rolê insano que a gente deu em São Paulo. E hoje ele trouxe o RX-7. Música Então primeiro eu vou mostrar a oficina pra vocês, depois eu vou mostrar o carro e depois a gente vai dar um rolezinho com o RX-7. Mano, tomara que ele não faça nem perto do que ele fez com o RX-33 lá, porque eu quase morri aquela vez. Então eu tô querendo mais dar um rolezinho e curtir o carro. Galera, todos os carros que vocês imaginam tem aqui, mano. Esse carro aqui, não faço ideia de que carro que é esse aqui. Esse aqui é um Dodge Jam, velho. Os caras estão reformando o dia inteiro. Mano, aqui tem uma Lamborghini Huracan, velho. Olha que top. Acho que tá fazendo algum retoque aqui no para-choque. E galera, olha esse Porsche, mano. Que coisa linda. Esse é 911 Turbo 993. Galera, esse carro é lindo demais. Olha as rodinhas clássicas dele. Olha que carro lindo, galera. Turbão, mano. É clássico esse carro, hein? Sonho de muita gente aí. E aqui a gente tem uma SLS, aquela com asa de gaivota. Meu Deus, carro lindo demais. E uma Ferrari também em 599. Cara, essa Ferrari é cara, hein? Bonitona. Agora o que eu mais gosto de mostrar nesses carros são os detalhes. Olha que bacana. Tem tipo uma entrada aqui. Sério, muito louco. A mão passa por aqui, mano. Olha que legal. E esse é aquele tipo de detalhe que a gente só consegue ver no carro ao vivo, mano. Em foto a gente nunca repara essas coisas. E aqui um dos carros mais bonitos também é um Nissan GTR R35. Tá cheio de detalhes em vermelho. Olha só o cinto vermelho, aqui vermelho. Alguns detalhes aqui na entrada de ar, velho. Que top. E se liguem, é o dono desse GTR. É o mesmo dono desse RX-7. E que também é o mesmo dono daquele R33. Ou seja, ele tem só alguns carrinhos. Sabe aqueles carrinhos que a gente mais deseja na face da terra? Pois é, o Rony tem a maioria deles. Ele também tem um Supra. Isso mesmo, Toyota Supra com motor 2JZ. Vai ficar pra um outro vídeo, uma outra oportunidade. Mas eu quero gravar com esse carro, hein? Mano, olha esse Corvette. Que coisa linda. Isso mesmo. Isso aqui é um Corvette. Bem antigo. Mas é um Corvette. E esse carro é muito raro. Olha o motorzinho aí. O interior tá todo depenado. Eles estão reformando tudo, pelo visto. Bem, mas vamos falar do que importa. Esse RX-7 que eu vou mostrar pra vocês agora em detalhes. Vou falar tudo sobre esse carro. Bem, vocês já conheceram o carro visualmente. Agora vamos conhecer os detalhes. As peculiaridades do carro. E nada melhor do que o dono do carro, o Renê, mano. Vocês já conhecem aí, né, velho? Beleza. Talvez o proprietário mais feliz do mundo. Esse cara tem uma coleção de carro, velho. Ah, meu. Já tem muitos anos já, né? Que eu sou louco por esses carros. Que eu corro atrás deles. Só maconha doida, né? Só carro doido. Só doido, só doido. Ó, a gente já andou no R33 dele. Eu mostrei agora o teu R35 GTR. Tamo mostrando o teu RX-7. Eu já falei pra galera que tu tem um Supra. Muito em breve faremos vídeo de Supra. Faremos o vídeo, galera. Vídeo de um rolezinho, né? Tem que ter um rolezinho. Então, ó. Eu comentei antes ali. O rolezinho com o RX-7 vai ser tipo um passeio, assim. É. Nem compara com aquele, né? Vamos lá. Infelizmente não, porque esse carro ainda não tá com a parte mecânica feita, né? Ele já tá todo pronto. Toda a base, que seria roda, suspensão, freio, interior. Isso já tá tudo pronto. Porém, a parte mecânica nós ainda não fizemos. Então, realmente, vai ser mais um passeio. Vai ser um rolezinho, né? Mas é bom, é bom porque você vai poder ter noção do que era um carro esportivo rápido em 1993. É 93 esse carro? 93. Olha só. Esse é o primeiro da geração FD-3S. Um pouquinho antes de eu nascer, eu ia lançar o carro. Ou seja, tem quase a minha idade esse carro, galera. Então, vamos mostrar o carro por dentro. Vamos mostrar os detalhezinhos pra vocês. Vamos entrar nesse carro, mano. E o mais legal aqui que já vê de cara é onde fica a maçaneta. Tipo, sei lá se tem outro carro assim, nesse mesmo estilo. Porque levanta pra cima. Normalmente os carros agora estão vindo assim, né? Ô, René, que banco é esse, mano? A manobra é o seguinte. Você vem aqui pra frente e dá uma rézinha. O cara tem um banco de rali no carro, velho. É igual do 33. Eu sei, é uma desgraça esse banco aí, mano. É bom, mas é bom. Pra acelerar é bom. É, eu sou magrinho, eu entro fácil, mano. É ter... Não, aí você tem que botar o pé, né? Isso. E cai no buraco. Olha só. Não dá pra enxergar nada nesse negócio, mano. Onde é que é a maçaneta pra abrir? Aqui, aqui, ó. Que maçaneta estranha, mano. O painel do carro, um verdadeiro esportivo, tem um contagios aqui da rotação, bem no meio. Ó, a velocidade é secundária igual ao 370Z. Aqui a gente tem... Sei lá o que que tem aqui, mano. Pressão de óleo, ó. Tem duas pressões de óleo? Aqui, na verdade, só tá tampando o buraco, porque como ainda não preparou esse carro... Então não vai pra nada. É, quando preparar vai as duas bandas largas aqui, entendeu? Ou seja, galera, isso aqui é só... Só pra tapar o buraco. Só pra ficar aqui. Aqui tem mais relógio. Pressão de óleo. Pressão de óleo. Boost do turbos. Isso, pressão de combustível. Prata ali é o controle de suspensão. Tem 16 níveis que vai de carrinho de rolemã a duro pra... O câmbio é manual, cinco marchas. O freio de mão aqui é do outro lado. Pra drift é complicado, né? Vamos entrar agora do lado passageiro. Bem, o passageiro tem um banco concha importante. Fica bem acomodado aqui. E aqui atrás tem nada, né? Esporta-objeto. E aqui, o que que é isso aqui? Isso. É. Cara, sabe o que eu não sei? Acho que é pra prolongar o porta-mala, né? Você puxa aquela travinha e puxa essa, ele vai descer só pra prolongar o porta-mala. Caraca, que louco, mano. Olha aí, é uma coisa que ninguém nunca mostrou na face da terra, hein? Pois é. Esse porta-mala, galera, é muito clássico. Não só o porta-mala, a traseira desse carro é emblemágica. Acho que todo mundo deve se lembrar do Need for Speed que tinha esse carro, né? O pessoal reconhece muito ele pelo primeiro Velozes e Furiosos, né? Exatamente, é. Não tem como não olhar pra essa lanterna e não lembrar de Velozes e Furiosos e Need for Speed. Engraçado que o porta-mala é parecido com o 350Z, né? Lembra muito a disposição. Uma coisa que vale a pena o pessoal saber, quando esse carro foi lançado, existiam duas versões. Vale a pena saber por quê? Um dia, se alguém for comprar? Não, do jeito nenhum. Só mesmo pra galera saber. Só pra ter assunto nas conversas, né? Existiam duas versões desse carro. Essa, que é a R1, ela tinha a barra de torção dianteira, esse aerofólio, dois radiadores de óleo ao invés de um que ficam lá na frente, naquelas aberturas da lateral, os amortecedores que eram bem mais duros, não tinha teto solar pra não mexer com a rigidez da estrutura. E outra coisa legal desse carro é que o teto dele, não sei se você vai conseguir pegar na imagem, mas o pessoal tende a achar que ele tá amassado e não é. Não, não, não. Dá pra ver bem aqui. É um teto com esse como o Double Bubble, que eles chamam, que é o teto que ele tem esses dois rebaixos. Os bancos do R1 não eram em couro pra dar mais gripe, porque o banco em couro ele tem a tendência de escorregar, né? Sim, o carro escorrega muito. O som dele era bem menor, tudo pensando em aliviar peso. Entendi. Então era bem bacana essas duas diferenças. Uma chamava Touring, que era essa mais... Mais básica. Não digo mais básica, mais confortável. Ah, tá aí uma mais esportiva. E a R1 mais esportiva. Vamos mostrar o motor desse carro, que é o grande segredo, né? Galera, esse motor, na verdade, ele é diferente de tudo que vocês devem imaginar ou já pensaram que existe no motor. Principalmente por causa do funcionamento dele. Pra explicar melhor, eu vou chamar o mecânico aqui, o Hans, que tá preparando meu carro. Vai explicar pra nós como que funciona um motor normal, assim. Na verdade, um motor normal, conhecido por ciclo Otto, ele tem quatro tempos. Esse aqui é o ciclo Ankel e ele não tem um pistão. Na verdade, ele é um pistão triangular. Então, enquanto o motor ciclo Otto, ele tá subindo e descendo uma vez, aqui já explodiu quase três vezes. Caraca. O tempo de resposta desse motor aqui é infinitamente melhor e é uma tecnologia antiga que se equivale a tudo que há de mais moderno. É difícil entender esse negócio aí, mas é louco. Esse é um motor chamado 13B. São dois rotores e um sistema biturbo sequencial. Existe uma válvula no coletor de escape que até uma certa rotação, todo o gás é enviado apenas pra uma turbina. Conforme a rotação sobe, a pressão dentro do coletor de escape também sobe, essa válvula abre e aciona uma segunda turbina. Nessa época, os únicos dois carros que tinham o sistema biturbo sequencial era o RX-7 e o Supra. E dá pra ver a turbina aqui? Dá pra gente mostrar onde é que ficam? Cara, elas estão aqui embaixo, não dá pra ver. Mas é duas turbinas, galera. Pensa que tem uma turbina aqui e uma turbina aqui. Agora, é legal que esse motor é 1.3. O que faz o motor rotativo ser tão eficiente com baixa cilindrada? É que ele não tem todas as perdas que os motores comuns têm. Por exemplo, o movimento do virabrequim é um movimento rotacional. O movimento de pistão e biela é linear. Então, nisso você já tem uma perda de energia. Aí você tem que virar comando, perde energia. Você tem que abrir e fechar a válvula, perde energia. Tudo isso são perdas de energia que no motor rotativo não tem. Além disso, como ele disse naquela hora, o rotor é uma peça triangular. Então, em cada uma dessas faces do rotor, existe uma câmera de combustão. A cada um terço de volta que ele dá, você tem uma explosão. A cada volta completa do eixo principal, você tem três explosões. Por isso ele é tão eficiente. Beleza, então se esse motor é tão eficiente, por que só essa desgraça da Mazda tem esse motor aí? Por que não tem todos os carros hoje em dia? Cara, é aí que tá, né? Cada um tem uma opinião com relação a isso. Eu acho, minha opinião, tá? Ele não é um motor que gera lucro pra ser produzido. Porque ele é muito simples, entendeu? Você tem um motor desse tamanho. A realidade é, você é do tamanho de um palco. É pequeno, é pequeno o motor, né? O motor mesmo ele tá aqui, ele é desse tamanho. Porque aqui você já tá vendo um alternador. Então o motor mesmo ele tá aqui. Então ele não é um motor que gera lucro pra ser feito, entendeu? Ele é muito pequeno, muito simples. Então são poucas peças. Eu acho, sinceramente, minha opinião, que se tivesse existido um investimento pesado nesse motor pra corrigir algumas falhas que ele tem com relação à vedação da câmera de combustão, porque é uma câmera de combustão que tá sempre em movimento, lubrificação dele também não é tão simples. É preciso injetar óleo. Tanto que você não pode usar óleo sintético nesse motor. Se você usar óleo sintético, ele não queima direito, funde. São todos os problemas que eu acho que com um investimento pesado poderiam ser resolvidos. O que ele quer dizer, galera, é que tem uma teoria da conspiração em cima do Ankel e fizeram uma patotinha, tiraram ele de lado e aí o motor, a rotatória, foi pro espaço. A Mazda venceu o Le Mans em 91 com um motor de quatro rotores aspirado, ganhou de V12, ganhou de V10, ganhou de V8 e aí depois proibiram o rotativo de competir. Pá, certeza que isso é a teoria da conspiração. Isso aí é a patotinha dos outros ali, mano, certeza. Entendeu, o teu carro, esse RX-7, ele tá com escape original, é isso? Como é que ele tá? A parte mecânica, como eu te falei, só tem aquele filtro de ar. Por enquanto é original. Então a gente não vai conseguir sentir, ouvir, na verdade, o som real desse carro, né? Infelizmente não. Então já que a gente não vai conseguir ouvir o motor mesmo, eu vou botar um videozinho pra vocês aí do Mad Mike, que é piloto de drift, ele usa o RX-7, só que tem um pouquinho de diferença. Ele usa quatro rotores, ou seja, ele pegou basicamente dois motores desses e acoplou um no outro. Mano, uma coisa maluca e o carro é aspirado também. O som é incrível. Vamos dar um rolezinho então, René? Bora dar um rolezinho então. Bora lá então, vamos lá. Ai, caramba. Opa. Pesada a porta. É, meu, esse carro, ele tem uma... Tu tirou o cinto original? Tirei. Ih, pode? Ah, é melhor, né, cara? Isso aqui é gostoso, né, velho? A gente espera nunca ter que usar o cinto, mas só de colocar esse cinto... Cara, mas é uma trabalheira botar esse cinto aqui. É que o ideal é tirar ele do banco antes de entrar. Entendeu? Aí você não sofre muito. É, eu não vi, eu achei que tava suco. Pois é. Ah, mas tá de boa aqui. Então, esse carro tem cheiro de carro velho. Sim. Bem cuidado. É, carro velho bem cuidado. É, cheiro gostoso. É aquele cheiro de mofo, mano. Tu sente que o Chucu não é um carro novo? Pode crer. E esse negócio da suspensão aí? Dá pra... Não, não, não. Não é altura. Não é altura? Não, não regula a altura. A altura você consegue regular na rosca. Na rosca, tá? É uma coilover que a rigidez ali é eletrônica. Exatamente. Você consegue regular a rigidez dos amortecedores. Você vê, claro, você só escuta o barulho da suspensão trabalhar. O carro não tem barulho de painel. Mas é duro o carro, né? É duro. E peça pra esse carro lá fora em contrafase, porque não é um carro muito comum, assim, né? Não é um carro que foi, sei lá, recorde de vendas em nenhum lugar no mundo, né, cara? Sim, sim. Aqui no Brasil é raríssimo. Olha, meu, graças a Deus, cara, do jeito que eu cuido dos carros, eu dificilmente tenho problema. Eu tive um problema com esse carro, que um filho de um rato comeu uns fios e fechou um cuido e queimou o modo de ignição. Caraca. Eu achei o modo de ignição usado no e-bay na Polônia. Caraca, mano. Veio da Polônia. Tem que caçar, né? Não é assim, tipo, ah, vou na concessionária lá. Não, esquece, esquece. A Mazda alguma vez veio oficial pro Brasil, não, né? Veio, veio e ficou um tempo. Veio com os MX lá, né? MX3. É, isso, aqueles 626, aquele sedazinho médio, mas não ficou, não, meu. A permanência dela foi bem curta por aqui. Opa, peraí, tem um buraco enorme aqui. Calma. Passa bem ainda, tá vendo? É, mas o Palio tava com dificuldade de passar. Tava com dificuldade de passar, imagina um RX-7. É que a suspensão é uma flyover, mas tá bem altinho o carro, né? Tá, tá pra poder usar, né, meu. Por que aqui no Brasil, se você abaixar demais, não consegue usar? Não anda, né? Fica arrastando, é desgraça aí. Bem, vamos dar um rolezinho agora numa avenida. Cara, que carro massa, mano. Não. Sabe outra coisa bacana, Bruno, que eu esqueci de falar? Que tu é louco, caraca. Vai devagar, vai ver. Meu Deus do céu. 8 mil giros, ó, direto. Quanto? 8 mil giros, direto. Tu não comentou que ia ser um rolezinho de boa, né? É, a gente tenta, né? Tá de boa, né? Tá de boa, né? Costurando todo mundo. Tá doido, meu Deus do céu. É animal, cara. Já percebeu que nos nossos vídeos sempre o problema é... Sempre é, retornar. Caraca, se peguei a tartaruga. Meu Deus do céu. Esse é um tabu outro, cara. Ah, se peguei a tartaruga, tem a roda pro inferno. Meu, e é mesmo, mano. Nossa. Dá pra escutar, né? Dá, dá. Eu não sei se a galera vai conseguir. Ah, não, a galera é que não vai. Eu precisava dar um role contigo. Quatro câmeras. Uma em cada canto, mano. Pois é. Que tu tira uns filhos dos caras. Que eu tô me cagando aqui, galera. Meu Deus, Renê. Meu Deus, Renê. Pra dar um pouco mais de emoção. Ai, meu Deus do céu. Olha esse trânsito. Vai devagar. Sabe que eu não tenho medo de me machucar. Eu tenho medo de estragar o carro, cara. Eu também. O que é maior é estragar o carro. Meu Deus do céu. Eu tô suando o frio aqui, velho. Ô, Renê. Chega de... Chega, né? Chega, né? Vamos montar, vamos montar pra lá, pra Calum. Que carro animal, velho. Que carro louco, velho. Sério, muito top. E, bem, o mais legal de dar o rolezinho contigo é que tu tem a tua cara, velho. Sério, tu é louco, mas tu sabe o que tá fazendo, velho. Posso te contar uma que eu só vou contar agora, que se eu contasse antes você me ia deixar o acelerar? Sabia que se a gente bater esse carro agora de frente, o cinto de segurança mata nós dois? É, é o que eu ia te falar, tá ligado? Porque o 5.4 pontos, ele é melhor pra pista. Ele tá fixado. Ah, não tá fixado? Não, não, calma, calma. Não, ele não. Ele tá na vertical, cara. Ele tem que estar fixado, exatamente. Ele tem que estar fixado numa harness bar. Ele tá no chão, tipo, sabe pra vocês entenderem, galera? O cinto, ele tem que estar num ângulo, tipo, meio que horizontal. Ele tá reto, na vertical. Ele não ia grudar nada, né? Ele ia estar... Eu não sei exatamente como você, mas dizem que o cinto, esse cinto aqui, né, galera? Quatro botas. Isso, não, mas o do tórax, não o abdominal. O cinto do tórax, quando ele tá preso lá embaixo, no assoalho, que nem tá preso esse aqui, se der uma batida, a gente vai pra frente. Ele vai puxar, a gente, ele vai esmagar a nossa caixa torácica aqui. Ele vai matar, gente. Ah, legal. Então, nem precisa bater forte. É só bater que morre. Já morre na hora. É que ainda não deu tempo de fazer a harness bar e a gente não ia perder o vício. Ah, é? Então tá tudo certo, mano. Aí eu falei, deixa eu contar pro Bruno depois, que a gente acelerar. Legal, deixa eu ir embora. E aí, mano, se morrer, já morreu, entendeu? Então, pessoal, falando nisso, né, aproveitar, já que a gente tá finalizando o vídeo, aqui, agradecer ao Renê por disponibilizar o tempo, por disponibilizar o carro, mano. Que, velho, rolê é sempre contigo. É loucura. Então é isso. Renê, tu tem um programa no YouTube, né, um canal no YouTube. É isso aí. Motor Grid On Track. Motor Grid On Track. Vocês gravam uns vídeos muito top, produção fenomenal e os caras levam uns carros que eu, vai demorar ainda pra eu ter condição e tem moral de dar um rolê nesses carros. Graças às amizades do Edu, a gente consegue uns carros bem bacanas aí pro canal. Então, pessoal, o link do canal vai tá aqui embaixo. Na descrição também vai tá aparecendo aqui em cima. Você dá uma olhadinha, mano. É muito vídeo top. Não se esquece de seguir o canal dele. E é isso aí, galera. Rolêzinho insano novamente com o Renê. Dessa vez com o RX-7 Mazda. Carro lindo demais, mano. Oportunidade de não só conhecer esse carro de perto, que é uma raridade, mas também de poder sentir toda a força desse motor, mano. Muito legal. É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like no vídeo. Segue lá o Renê também no Instagram. E também seguir o canal aqui do Bruno Barra, né, pessoal? Que vai ter muito vídeo top pra vocês. É isso aí. Eu sou o Bruno. Vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho